Música Meu Deus, meu Deus, leva-me além De todas as alturas, onde ouço a tua voz Fala de tua justiça, pela minha vida Jesus, deixa o teu sangue Meu amor, tua luz, mostra a tua graça Fala do amor, teu pai, te prepara para nós Um caminho para a rede, onde posso me achar Somente tenho sangue É, que nos fala dos pegados Que nos traz esta nação Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz, cantos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue Que nos faz, cantos como a neve 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 Luis... Que nos faz, cantos como a neve Nada além do sangue de Jesus Que nos faz cantos com a nariz Seitos novos caminhos de Deus Nada além do sangue Ele está na pílula Ele está na pílula Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus, eu sou livre, eu sou livre, sim Senhor, nada além do sangue de Jesus, eu sou livre, sim Senhor, nada além do sangue de Jesus, eu sou livre, sim Senhor, nada além do sangue de Jesus, Sim, Jesus, eu sou um homem É... Que Deus são... Que Deus é o frio É... Que Deus é o frio Aleluia Aleluia Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores E levou sobre si E nós eleitoramos um afeto Perido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado Pelas nossas transgressões E morrido pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pintaduras Fomos salados Fomos salados Fomos salados Eu sou livre 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 Se cada um de nós fossemos dar um testemunho, você ia se espantar Tem pessoas aqui que eram envolvidas nas drogas, na prostituição, no vício Mas Jesus nos libertou E é por isso que nós estamos aqui Para dizer para você que ainda há esperança para você Ainda há esperança para o perdido E essa esperança se chama Jesus Aleluia